Ah, você estava contando? Ah, você estava esperando chegar do Brasil, por isso que você falou que tinha. Ah, não chega mais, não chega mais, não chega mais. Esquece, acho que não, hein? Porque já, 28 de fevereiro? Poxa, que dia? Nós estamos no mês 4. É, daqui a pouco já acabou o mês 4 e você não recebeu. É, Brasil, você pode esperar isso, né? Sacanagem, né? Ah, então por isso que você falou que tinha. Ah, não vai chegar não, Júlia. Ah, eu falei gozada. A Júlia falou que tinha para mim. Aí, mas... Cadê? Ainda bem que sobrou um para mim, poxa. É, fica, né? Ai, ai, mas Brasil tem jeito não, né? Mas eu também já perdi coisa, porque a pessoa mandou sem registro. E era coisa barata, sabe? Mas saiu do... Foi lá no correio mesmo que sumiu. É, 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 é. Então, porque nem saiu de lá. Sabe o que colocaram? Sabe o que colocaram? Jornal dentro. E era para vir, era para vir shampoo na época. Shampoo para mim, né? E daí? Shampoo. Aí? Quer dizer, cadê o shampoo até hoje? Não, não chega, não chega. Se não mandar SEDEX, SEDEX chega. Sabe por quê? Não, não, eu sei. SEDEX é caro. Porque eu mando para vir por SEDEX, porque é garantido. É garantido. Então, aí, como é pouca coisa, então o SEDEX não é muito. Mas... É... Obrigado.